Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe mais um vídeo pra vocês aqui de exercícios de caligrafia. Então, pra quem aí quer ter uma letra elegante, principalmente a letra cursiva, tá? Esse exercício é pra vocês fazerem letra cursiva. Então, uma letra cursiva de forma elegante. Ela não é uma letra cursiva, assim, normal, não. Vocês vão ver direitinho, vai usar a técnica. E você assista o vídeo até o final, que no final vai ter uma dica chave pra vocês. Mas antes, vocês terão que exercitar, fazer aí o exercício, pra que vocês possam aí manusear direitinho, ver a curvinha de cada exercício, tá? Pra conseguir fazer uma letra bem bonita. Então, eu vou começar aqui com o lápis. O lápis de vocês não pode tá muito apontado, ele vai ter que tá dessa forma aqui, ó, tá vendo? Desse jeito. E também, eu vou usar essa caneta aqui, se vocês não forem usar o lápis, tiver essa caneta. É essa daqui que vocês vão usar. A bique cristal 1.6, que ela dá o traçado bem legal, tanto do fino como do grosso. A caneta comum não aparece tanto, mas essa aqui vai aparecer, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar aqui com o nosso lápis. O nosso lápis, eu vou começar aqui, ó. Começo aqui, vou pegar essas três linhas, vou começar descendo. Então, pra descer, eu aperto o lápis no papel. E faço dessa forma. Então, novamente, desço, aperto o lápis no papel. Tão vendo? Vou fazer tipo um S, bem tímido, ó, tá vendo? Desse jeito. É esse exercício que vocês vão fazer. Tá? Lembrando que esse exercício aqui, cada um, dez minutinhos por dia. Fiz com lápis, pra quem não tiver a caneta. Agora, eu vou fazer com a caneta, pra vocês verem como que fica. Dessa forma, ó. Tão vendo? A caneta, é que aqui ainda não dá pra vocês verem direitinho o traçado grosso e o fino, porque eu tô fazendo só um tipo de movimento, praticamente. Só aqui que eu dou uma leveza, né, ó. Aí, aqui eu já chego. Então, vocês vão fazer dez minutinhos por dia. Esse exercício, não é mais que isso. Cada um, tá? Não mistura todos os exercícios num não. Só um dia que vocês tiverem bastante prática, aí você pode fazer todos os exercícios. E depois, fazer uma frase bem legal. Vocês vão ver o movimento da mão de vocês, como que vai melhorar. E a caligrafia possível também. Agora, eu vou fazer assim. Lembrando, gente, que eu comecei, ó, o movimento que eu fiz. Você vai, esse aqui exercício, você começa de cima pra baixo. Tá? Então, eu vou colocar a flecha aqui, pra vocês verem como que eu fiz. E sempre lembrar, desceu, aperta a caneta no papel. Ok? Então, vamos lá. Vou dar continuidade com essa caneta aqui. E agora, nós vamos pegar aqui, ó. Na segunda linha, eu subo. Quando eu subo, eu não aperto a caneta no papel. Agora, eu vou descer. Apertei a caneta no papel. Subiu. Gente, lembrando que essa caneta aqui, você não precisa de apertar ela tanto, que você apertou um pouquinho, ela já sai a tinta, ela já corre. Tá? No papel, bem direitinho. Fica bem legal. Subiu, então, ó. Subiu sem apertar a caneta. Desceu, ó. Dá uma apertadinha, sobe. Olha só que legal, gente. Ó. Tá? Uma outra dica, não. Uma dica valiosa que eu vou mostrar pra vocês. Tem muita gente que tá reclamando que eu falo sempre, mas só que se eu não falar, vocês não vão conseguir fazer. Infelizmente. Tá? Pra vocês fazerem qualquer tipo de caligrafia grande, vocês têm que dar distância do dedo aqui, da ponta da caneta. Então, sempre letra grande, dois dedos, mais ou menos, aproximadamente. Pinça a caneta da forma correta, que eu já ensinei. Quem não assistiu, tem um vídeo aqui que eu vou deixar. E também aí na descrição, e vocês vão ver direitinho. Aqui, pegou e fez. Caso você não pegue a caneta dessa forma, você vai pegar a caneta do jeito que você pega, mas vai manter a distância do dedo. Não esquece, tá bom? Senão, você não vai conseguir. Então, essa aí é uma dica muito boa, muito valiosa, que você vai conseguir fazer. Tem gente que não gosta que eu falo, porque eu sempre falo. Mas, se eu não falar, gente, vocês não vão conseguir. Ok? Então, siga direitinho a técnica. Agora, nós vamos fazer, essa aqui eu comecei da segunda linha, né? Lembrando que vocês vão fazer no caderno comum também, pra vocês verem a pauta do caderno e seguir direitinho. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer assim, ó. Subiu. Chegou aqui, nessa linha, eu desço. Faço tipo um C ao contrário, ó. Aí, eu venho, dou, volto. Faço novamente, descendo grosso. Subo. Né? Agora, a hora que eu desço, eu já desço grosso, apertando. E esse movimento aqui. Então, vocês também terão que observar... É... O tamanho de cada um que eu fiz, tá? Não fazer um mais fininho, outro mais grossinho, não. Tenta manter todos na proporção certinho. Todo mundo igual. Ó. Tão vendo? Dessa forma. Aí, como eu falei aí, referente à distância do... Aqui terminou, pode deixar dessa forma. A distância do dedo, né? Com a caneta. Depois, vocês vão fazer, pegando, na mesma distância, mais uma linha só, pequena. Vocês vão ver que não é tão difícil. Só que, se você pegar aqui na ponta da caneta e for fazer esse exercício, eu quero que vocês façam agora. Tenta aí. Faça esse exercício aqui, esses que eu passei, pegando na ponta da caneta. Porque tem muita gente que fala que pra escrever, tem que pegar na ponta da caneta. Não é, gente. Ó, se você for fazer esse exercício aqui, grande, você não vai conseguir. Faz aí e me conta. Qual foi a sua impressão quando você fez, pegando na ponta da caneta e também pegando, dando a distância que eu falei. Tá bom? Vocês vão sentir uma grande diferença aí, gente. Ó, é absurda. E a letra de vocês muda. Qualquer letra vai mudar e vai melhorar. Então, essa é a dica muito importante. Agora, nós vamos fazer aqui o L, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu. Desceu, dessa forma. Sobe e desce. Vocês vão fazer com calma. Depois, vocês vão ver o porquê que eu faço esse exercício aqui, usando essa técnica de fino e grosso, tá? Eu vou fazer no final uma frase, pra vocês verem como que fica legal. Então, dessa forma. Agora, nós vamos fazer esse exercício, lembrando que esse aqui começou daqui, de baixo pra cima, tá? Vou pôr na flechinha pra vocês praticarem aí certinho. Agora, nós vamos fazer esse aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Subiu, desceu grosso. Vem até aqui na segunda linha, né? Subindo fino, desce grosso, dessa forma, ó. Tá vendo? Vocês usando a linha direitinho, vai ficar bem legal. E tenta, como eu fiz aqui, deixar todas, é... Todas do mesmo tamanho. Ó. Desse jeito. Só reforçando, exercícios, dez minutinhos por dia. Não precisa mais, que você vai conseguir fazer do mesmo jeito. A flechinha começou daqui. Outro exercício bem legal pra vocês fazerem, pra ter uma letra cursiva bem... Bem certinha, bem elegante, é esse aqui que vocês vão fazer. Tá? Ele é usado traço, mas é bom vocês fazerem também, pra poder ajudar aí na... No movimento da mão. Tá bom? Ó, subiu. Tá? Depois, desce aqui, ó. Desce aqui, grosso. Então, subiu, desce grosso. Subiu aqui, para e desce grosso. Sobe. Isso aqui é pra... Pra movimento de... É pra... É... Movimento motor, tá? Da mão. Então, isso aqui é bem legal vocês fazerem, ó. Desse jeitinho. Não vou fazer tudo, só pra vocês verem. Tenta dar uma inclinadinha a mais, eu não dei. Tenta inclinar mais esse aqui, ó. Faz assim, e assim. Tenta fechar também, deixar mais ajeitadinha possível, ó. Tá vendo? Desse jeito como eu fiz. Começa aqui, parou, desceu. Ok? Agora, nós vamos fazer... Como eu falei, tá? Quem não tiver essa caneta aqui, pode fazer com lápis, que dá o mesmo efeito. Agora, vocês vão começar aqui. Esse aqui é assim, ó. Começa aqui, como se fosse fazer um M, ó. Comecei aqui, e desço. Aí, faço assim, e desço. Só que, na verdade, eu vou começar ele aqui. Eu quero que vocês parem a mão, tá? Chegou aqui, parou, aí volta aqui em cima, tá? Porque tem palavras que você vai ter que tirar a caneta do papel. E esse movimento aqui, ele é muito legal. Tenta não fazer tão bicudinho como eu fiz ali, tá? Porque a letra cursiva, ela usa muito aí as letras arredondadas. Então, é bem legal vocês fazerem esse exercício aqui dessa forma. Agora, nós vamos fazer mais um outro exercício bem bacana de fazer. Ó, esse aqui, você vai descer ele. Desceu, apertou a caneta no papel. Aí, você vem até aqui na segunda linha, parou, aí desce de novo. Aí, vem aqui, parou, aí desce de novo. Tá vendo, ó? Esse aqui serve pra exercício... É, pra ajudar vocês na ligadura de cada letra. Esse exercício aqui é bem legal, ó. Chegou aqui, parou. É como se tivesse terminado aqui a frase, ou a palavra, e vocês vão começar uma outra. Então, ajuda bastante nisso. Por isso que eu tô falando pra vocês. Sigam o exercício direitinho, faça. Não vai ter erro. Vocês vão conseguir fazer, vai ficar super legal. Ok? Agora, nós vamos fazer esse aqui. É meio complicadinho esse aqui. Mas, não é tanto, não. Então, esse aqui começou aqui, ó. E quando começa descendo, é sempre o traço grosso. Aperta a caneta no papel. Então, vamos lá. Esse aqui, ó, você vai fazer... Subiu o traço fino. Aí, vocês vão fazer esse efeito aqui, ó. Faz essa curvinha, aí desce. E aqui, vocês vão fazer tipo um S, né? Um S, não. Vai fazer essa volta aqui também, igual lá em cima. Aí, vocês vão subir. E vai fazer tudo de novo, ó. Aí, desceu. Faz como se fosse uma voltinha aqui, né? Subiu. Faz essa curvinha. Desceu. Já arredondando aqui. E sobe. Esse exercício aqui é um pouquinho chato. Mas, quando você pega o jeito, ó, vai que vai. Tá? Esse aqui. Olha, só lembrando vocês que esse exercício aqui começa de baixo pra cima, tá bom? Agora, nós vamos fazer esse, ó. Presta bem atenção aqui. Eu começo ele aqui. Sobe fino. Aí, eu desço grosso até aqui, faço essa volta. Subo novamente. Aí, eu venho aqui e faço assim, ó. Desceu grosso, eu paro. E começo aqui novamente. Nessa linha do meio aqui. Ó. Tá? Aqui, é pra vocês aí fazerem a caligrafia cursiva. Esse aqui é um treino pra vocês ligarem as letras, tá? Então, ele é muito importante que você aí faça da forma que eu tô fazendo. Dando essa parada aqui, ó. Aí, desce aqui. Aí, para. Começa aqui. Tá bom? Então, faça ele direitinho. E siga também o esquema, a sequência certinha que eu passei. E não comece o exercício do final pra frente, que isso vai dificultar vocês, tá? Faça do jeitinho que eu tô fazendo aqui. Agora, nós vamos fazer esse aqui. Tá? Só uma flechinha pra vocês terem a noção de onde começa. Só lembrando, tá? Quando vocês subirem aqui, que tiver mais fino, é sinal que começou de baixo pra cima, tá? Então, subiu, fica mais... É, a hora que sobe, você vai subir com o traço mais fino. Então, fica bem mais fácil pra você... Onde tá grosso, ó, é sinal que começou de cima pra baixo. Tá bom? Aí, fica bem melhor de você entender. Agora, vamos nesse aqui, ó. Eu desço. Aí, eu faço esse L aqui. Paro aqui, desço de novo. Faço o L. O E, né? Vamos falar o E, né? Que é melhor. Tá vendo, ó? Aí, eu venho aqui e faço... Eu puxo essa perna aqui, ó. Esse tracinho. Pra eu poder aqui fazer novamente, começar o outro traço. Então, isso aqui é que vai ajudar vocês na ligadura. A ligação de cada letra. É muito importante vocês fazerem o exercício que eu tô fazendo aqui. Flecha. Aqui, ó. Começou de cima pra baixo. Agora, tem esse aqui. É um pouquinho complicado, mas não é tanto. Vai começar aqui. Aí, você faz essa volta. Faz aqui. Chega aqui, você faz essa volta. Aí, sobe. Aí, recomeça ele novamente, ó. Faz como se fosse um R meio desajeitado, vamos dizer assim. Tá vendo? É como eu faço o meu V. O meu V, quando eu vou fazer, eu começo ele aqui, assim, ó. Tá precisando ver aqui? E aqui, um R meio desajeitado. E vai, segue a sequência. Tenta ver se tá todo mundo igualzinho. Mais ou menos. Igual. Que é isso aqui que vai dar elegância na letra de vocês. Agora, nós vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui é um pouco complicado. Muita gente não gosta de fazer. Como se fosse o H, ó. Começa ele aqui. Aí, eu desço. Faço a volta de novo. Subo. Faço a outra volta lá. E vou fazendo assim, ó. Tenta dar o espaço mais ou menos do mesmo tamanho. Como eu falei, só deixar igual. E fica bem legal. Tá? Começou aqui. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui, esse exercício, é pra ajudar na coordenação motora de vocês. Depois que vocês fizerem todo esse exercício aí, vocês vão fazer esse aqui, ó. Isso aqui. É quase igual aquele que eu fiz ali, só que vocês vão fazer maior, tá vendo? Um L maior. Tá vendo? Quando a sua mão começar... Ó, tô fazendo aqui. Presta bem atenção na minha mão. Não presta nem atenção na escrita, mas agora é na minha mão. Ó, eu tô fazendo. Não tô? Aí, quando eu começar a perceber... Que a minha mão... Tá vendo que foi pra lá? Ela não tá mais reta? Eu paro, posiciono a minha mão e recomeço o exercício. Isso é pra fazer com todos, tá? Uma dica muito importante pra vocês fazerem. O importante é você parar a mão. Quando ela for um pouquinho pra lá, posiciona e recomeça. Ok? Então, essa aqui é uma dica também, chave pra vocês. Agora, vocês vão... Depois que vocês fizerem esse exercício aqui, vocês vão fazer esse aqui, ó. Que todo mundo faz quando vai começar a fazer caligrafia. Esse aqui é o que você vai fazer por último. Você vai pegar o círculo... E vai ficar fazendo aqui várias vezes. Começa devagar. Tá? E vê se tá pegando lá na linha de cima e na linha de baixo. Linha de cima aqui, ó. Tá vendo? Tem hora que não pega e a linha de baixo. Dentro aqui, ó. Vai fazendo. Só que agora, aqui que vai tá o porém, a dica chave pra vocês melhorarem a letra de vocês de vez. Você tá fazendo aqui uma letra grande, tá? Como eu fiz essas aqui. Então, você vai aí dar a distância desse tamanho aqui. Mais ou menos dois dedos, como eu sempre falo pra você. E vai começar a fazer o exercício. Fez o exercício, ficou legal? Agora, você vai tirar a prova. Você vai começar a fazer esse mesmo exercício, do mesmo tamanho, pegando na ponta da caneta. Você vai ver que fica muito ruim de fazer. Ó. Fica um pouco mais difícil de você fazer. Tá bom? E, se você ficar movimentando só dedo, você vai perceber que se você fizer isso, você vai ficar movimentando o dedo. E vai perceber que você vai cansar mais aqui, ó, o seu pulso. Vai doer muito mais. Aliás, vai doer, né? Não é nem muito mais. Porque você fazendo da forma que eu falei, não vai doer de forma alguma. Você vai começar a fazer até mais rápido, tá? Só que tenta deixar ele bem lá em cima, assim, ó. Tá vendo? Então, me conta aí no comentário se você já fez essa dica aqui, tirou a prova aí, fez do jeitinho que eu falei pra você, tá bom? E não esquece, a mão foi pra lá, não continue escrevendo que vai dar dor. Posiciona o caderno e continua, ou a mão, né? E continua fazendo. Tá bom? Agora, se você tem uma letra pequena, você sim vai aí dar uma distância menor, mas não vai pegar na pontinha. Vai dar uma distância aqui, mais ou menos de um dedo, eu sempre falo pra vocês. E vai fazer do mesmo jeito, ó. Acompanhando a linha do caderno. Tá vendo, ó? Vai mais ou menos, depois vai... É coordenação motora, vai tentando fazer um pouquinho mais rápido, vai ficar tudo meio desengonçado. Mas você vai conseguir fazer, até que fique mais ou menos tudo igual, ó. Mais ou menos. Quando você começa a fazer assim, ó, isso aqui é só um exercício de coordenação motora. Só pra não deixar tanto passar ali, ó, eu não ajeitei a minha mão. Aí, vai ficando torto. Tá? Então, tenta ajeitar a mão de vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aqui já tá errado. Então, você pula e começa a fazer, até que fique mais ou menos tudo igual. É só pra você, a musculatura, exercitar aqui, ó, o pulso de vocês. Então, depois que vocês fizerem todos os exercícios, vê direitinho, antes de começar novamente, é... Qualquer tipo de frase, você dá uma movimentada aqui, ó, pra poder fazer a frase de vocês. A frase que eu vou fazer agora. E vou mostrar essa dica pra vocês, que vai ajudar vocês terem uma letra mais elegante. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer o meu T, desse, meu T fica dessa forma, tá? Eu faço ele assim. Eu vou pôr a frase aqui, pra vocês verem como que fica bonita. Ó, o meu O, faço dessa forma aqui, tá? Tem hora que eu não faço assim, mas eu gosto de fazer aqui, põe como se fosse uma vírgula. Tá vendo, ó? Aí, eu põe como se fosse uma vírgula aqui. Vem, ó o quê? Que bonito, ó. Desse jeito, vou terminar a frase. Desse jeito, ó, que bonito, 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 ó, Então, fica dessa forma, ó. Eu fiz aqui a frase, agora, eu usei aqui a técnica de fino e grosso. Só que uma outra técnica muito valiosa pra você deixar elegante, a dica-chave, é que você sempre observe aqui a altura da letra. E a largura. Aí, eu até vou escrever aqui, ó. A altura sempre tem que ser maior que a largura, tá bom? Ó. Vou pôr sua largura aqui, senão não vai dar pra escrever, tá? Fazer um pouquinho só pra vocês lembrarem, tá? Então, a altura tem que ser maior que a largura. Você fazendo essa técnica toda, usando aqui o grosso e fino, como eu falei, né, da altura e largura, a sua letra com certeza vai ficar muito elegante, tá bom? Então, eu espero que vocês façam o exercício. Me diga aí no comentário se você fez a dica aí também da pegada aí, de distância na caneta, a técnica. Diz aí se você fez. Eu quero saber. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e não deixe de compartilhar esse vídeo também pra quem precisa, tá? Só um lembrete pra vocês, muito bom, que eu estou gravando vídeo três vezes na semana. Eu não falo o dia da semana, porque devido ao meu trabalho, às vezes dá pra gravar ou não. Mas eu sei que vai ter três vídeos na semana, sempre às 18 horas, até às 8 horas, tá? Mas eu vou fazer o possível pra sempre por 18 horas, tá bom? Então, eu espero vocês no outro vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.